Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri o contém na tepisa me ensinhar na play Rende lá com swag, vem de muito longe Que eu chamo a Bornston, Birdman de Moz Tô sempre numa Uela, com notas de Samara Verdinhas como Dola, por vezes tem Mandela Eto Samina nini sweka, nini sweka Chame mim de cuise Eto Samina nini sweka, nini sweka Chame mim de cuise Eto Samina nini sweka Eu sou que a gente, até que fica hãs Nati com a Peguji, nima versace Mofana vanitiva, aswega mina cincha Yango Martin aka To Hustle Tenho flow, tenho swag, pockets full de cash Pitas só se rendem, ganhem logo aos meus pés Porque eu fiz do ropa cara, malta one billion dollar Sou patrão deste game of love Chamo-me mesmo, sou Roger Tô cheio de fatos no meu closet Quando tô na via, no meu rover Pergunta a Bob Sim, quem é o puto que tá na moda Killing old days, sempre fresh Killing old days, sempre fresh Killing old days, sempre fresh Eto Samina nini sweka, nini sweka Chame mim de cuise Eto Samina nini sweka Eto Samina nini sweka Chame mim de cuise Eto Samina nini sweka 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 Eto Samina nini sweka